Bom dia, bom dia pessoal, bom dia galera do Instagram, do Facebook, galera do Twitter, galera toda da rede social. Pessoal, passando aqui mais uma vez para deixar mais uma mensagem, uma mensagem positiva, uma mensagem de sabedoria para que vocês venham a me ensinar e aprender muito nos nossos dias a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Tem muitas coisas, tem muitas pessoas que são muito ingratas com a gente, né? Tem muitas coisas que eu falo assim, às vezes você está num trabalho, às vezes você tem um carro e por acaso o destino quebra, por mais que você trate bem, por mais que você ande bem, entendeu? Com cuidado e tudo, ele acaba quebrando. Então você acaba tendo aquele sentimento de ingratidão. Tem pessoas que são muito ingratas, você faz, faz, faz e a pessoa não reconhece, a pessoa... Você pode fazer 999 vezes, mas se você não fizer uma, você deixar de fazer uma, a pessoa vai ser ingrata, a pessoa vai dizer que você nunca fez nada por ela, mas não importa com isso não, não importa com isso não, tá bom? Você fez a sua parte, você fez o que o seu coração sentiu em fazer. Então não se importa com isso, se entrega, entrega isso a Deus, que Ele, Ele resolve tudo. Ele um dia vai tocar no coração dessa pessoa e essa pessoa vai reconhecer o que você fez por ela, tá bom? Não importa com o que as pessoas pensem a seu respeito, você sabe quem você é e Deus conhece o coração de cada homem e de cada mulher, tá bom? Então o que eu vim te dizer é o seguinte, não deixe de fazer pelos outros só por causa da ingratidão. Continue fazendo, continue fazendo a sua parte. Você não está fazendo nada em troca, você está fazendo pelo que você é, pelo seu desejo de ajudar, pelo seu desejo de fazer o bem. Então continue fazendo, a ingratidão sempre vai estar aí, sempre vai acontecer, por mais que você faça, 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 você nunca será bom, tá bom? Então é essa mensagem que eu estou deixando para vocês aqui, que Deus abençoe a todos vocês, que tenham um bom dia. Vamos trabalhar, vamos para a luta, tá bom? Tchau, obrigado. Fala comigo, meu bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.